Dias frios e de tempo seco. Mesmo assim, em Chapecó, as agentes de combate à dengue continuam as visitas nas residências e empresas. Com as temperaturas mais baixas, o mosquito transmissor pode ficar incubado em um local seco por até um ano. Mas quando encontrar condições favoráveis, acontece o desenvolvimento. Por isso, é importante manter os cuidados básicos. Nesse momento, nós aproveitamos o frio, que ele vem como um fator positivo, para que possamos ter um pouco mais de tranquilidade no trabalho de combate à eliminação dos focos. É importante manter os pratos dos vasos das plantas limpos e sem água ou com areia. Não deixar objetos que possam acumular água, como pneus, tambores e garrafas. Dona Marli recebeu a visita das agentes de combate à dengue e aproveitou para tirar algumas dúvidas sobre a doença. E disse que vai redobrar os cuidados no pátio de casa. A gente sempre cuida para não deixar potes vazios, que podem encher de água. E para prevenir, para não ter causa de dengue, doença. Em 2012, foram registrados 620 focos do mosquito da dengue aqui em Chapecó. Neste ano, já são 922 focos do mosquito, que foram encontrados em residências e no comércio. 15 pessoas foram contaminadas com a doença. De acordo com a Secretaria de Saúde, as pessoas que tiverem febre alta por mais de três dias, dores pelo corpo e de cabeça, devem procurar um médico e não fazer automedicação.